O Spotify, serviço de streaming de música mais popular do mundo, anunciou que vai adotar medidas para combater a desinformação sobre a Covid-19. A iniciativa ocorre após o movimento de boicote lançado pela lenda do folk rock Neil Young, apoiado pela cantora Johnny Mitchell, que também removeu suas músicas da plataforma. A gigante sueca incluirá links em todos os podcasts que mencionaram o coronavírus, direcionando os usuários para informações factuais e cientificamente verificadas. A direção da empresa disse que o recurso vai estar disponível nos próximos dias. Esta semana, Neil Young, que tem 2 milhões e 400 mil seguidores e mais de 6 bilhões de ouvintes mensais, exigiu que o Spotify retirasse suas músicas, a menos que a plataforma se dispusesse a se livrar do controverso podcaster Joe Rogan. Rogan, de 54 anos, tem o programa mais popular da plataforma, mas é repetidamente acusado de propagar teorias da conspiração. Ele desaconselhou a vacinação em jovens e promoveu o uso não autorizado da Ivermectina, um medicamento antiparasitário, para tratar o coronavírus. O americano, que tem um contrato de exclusividade de 100 milhões de dólares por vários anos com o serviço de streaming, prevaleceu na decisão do Spotify. Na quarta-feira, os sucessos de Young, incluindo Heart of Gold, Harvest Moon e Rockin' in the Free World foram retirados da plataforma.